Tá num emprego que você odeia ou talvez tá desempregado? Eu sei que você tá inconformado, mas eu também sei que você tem objetivos. Eu desenvolvi um método, o método primeira venda em 7 dias, com valor ultra, mega, acessível. Copia, cola, aplica e vende. Essa é a minha proposta pra você, esse é o meu desafio pra você. Tem aí alguma coisa aí? Tem o Guilherme aqui perguntando sobre o tamanho do pau. Pô, Leandro, a obsessão do tamanho do órgão sexual masculino por homens é por o ego? Ou no caso de mulheres que também têm essa obsessão, também seria ego? Que pergunta genial. Eu sou psicanalista há 25 anos. Nos últimos 10, o que eu vejo de mulher falando do tamanho de pinto? Eu nunca ouvia falar disso. É mesmo? Os direto, ah Leandro, o pinto dele é pequeno. Ele é mais que um pinto, ele é um ser humano. Ah, mas o pinto dele... Não, eu vejo mulher falar assim, eu tenho medo que o pinto dele seja pequeno. Eu falo, mas medo do quê? É, né? Não querer. Pornografia, né? Então, aí a gente tem que sair da coisa em si, pensar macro, pra você entender. Essa é a fetichização atual contemporânea do pênis gigantesco. Ô Caio, imagina que tem uma máquina com um botãozinho, se você apertar, seu pinto vai dobrar de tamanho. E atenção, vou oferecer essa máquina pra todos os homens do planeta Terra. Atenção, todos os homens do planeta Terra. Se você apertar esse botão, seu pinto vai dobrar de tamanho. Qual homem não vai apertar? Mas essa vontade... Me traga, Caio. O cara que fala pra mim, não vou apertar do satisfeito. Vai passar a Apple. O Kid, o Kid bem galado. Talvez o próprio Kid bem galado fale, pô, por que não? Então, isso não tem nada a ver com o tamanho. Pega a régua. Não tem nada a ver com a régua. É, se eu tiver isso, toda mulherada vai me querer. Sim, é isso. Então, lembra do alecrim, dourado, o que nasceu no campus? Eu vou ser o alecrim dourado se eu tivesse pinto desse tamanho. E aí a mulherada chegou nisso também. Mas quem vem primeiro? Eu acho que vieram primeiro. Era uma coisa masculina. A suposição de que é isso que a mulher quer, quando... Uma relação entre uma mulher vai muito além disso. E aí eu acho que a mulherada, como finalmente... Finalmente, ainda bem, eu fico feliz com isso. A mulherada está se libertando das opressões e tal. Puta, eu fico super feliz com isso. Estão abrindo a cabeça. Elas vão bater cabeça. Entraram em outra agora. É, não, não. Vão cometer equívocos. Dane-se. Deixa elas. Deixa elas aprender. Aí elas vão... Agora eu tenho percebido uma coisa, viu, Caio? Agora, sabe qual é o novo fetiche? Agora é o micropênis. Mas você falou pra mim que você queria um pinto. Mas eu estou curioso sobre o micropênis. Eu nunca ouvi esse papo de micropênis. Não, não é o pênis pequeno. O micropênis. Porque o homem de micropênis, ele é um homem diferente. Ele não é uma britadeira, que nem o cara de Pinto Grande. Ele é um homem carinhoso. Quer dizer, você percebe? Mas não tem um pouco da... Você percebe o imaginário? Da humilhação da mulher ter poder sobre o cara do micropênis. Então percebe que não é o pênis? Claro, o pênis é só um objeto no meio de um monte de confusão mental e tal. Claro, claro. A gente fala que são insígnias fálicas. A gente chama de falo isso. Falo não é o pênis. Falo é o poder. Então, de acordo com a tua visão, os homens achavam que mulheres gostavam de pau gigantesco. Todo homem. E ficavam se xingando. Como é que eu faço? É, exatamente. De dobrar o tamanho do meu pinto, que aí todas as mulheres vão me querer, cara. Mas como é que isso caiu nelas? Porque eu acho que é como elas estão mais livres, elas estão mais perto dessa dimensão. Você vai falar, pô, Lennon, então elas estão virando óbvio. Não, seria muito simplíssimo. Elas estão com a cabeça mais aberta. E aí eu acho que elas estão experimentando. E eu acho que a pornografia tem um grande papel. Assistindo a pornografia, por exemplo. Tinha muita mulherada, não assistia. E a pornografia, tudo a exagerar. Eles pegam as sessões da sociedade e jogam lá. Não, e outra coisa. Editam. Não esquece disso. Editam. Você pensar, o cara, ele tira a roupa, liga as câmeras, ele já está de pinto duro e ele vai ficar com o pinto duro 3 horas. É nada. É nada. Sim. Pega entrevista de atriz pornô, de ator pornô. Tem um monte de entrevista. É só pegar na internet, em inglês você acha um monte lá. Mas a... O cara para, brocha, corta, vai lá. Chupa ele lá. Vai, vamos esperar. Vai, caralho, vai logo. Então, se... Toma Viagra. Se o falo significa poder... Poder. Então, a mulher, quando ela gosta de um cara de pau grande, ela quer um papel de submissão. Pode querer naquele momento. Mas ela pode falar, esse pau grande é meu. Ou seja, ele é meu. Pode ser naquele momento. Esse cara poderoso é meu. É meu. Eu sou o que ele quer. Puta, cara, eu falo. A maior ingenuidade da gente achar que o falo é o pênis. Não é isso. O falo é o poder. A mulher, dependendo do corpo dela, dependendo de como ela se monta, ela é fálica. Ela é o falo. Não é eu tenho falo. Eu sou o falo. O homem, para querer uma mulher, ele precisa estar incompleto. Porque se ele estivesse completo, ele não ia querer essa mulher. Eu quero essa mulher. Então, você está incompleto. Então, falta um quadradinho no seu lego. Eu sou esse quadradinho. Ah, eu quero você. Opa, beleza. Só que temos condições, né? Tem que ter o pau grande. Temos condições. Calma. Eu vou mandar o contrato para você. Primeiro, eu quero ser o centro da sua existência. A luz que te ilumina, o alimento que te nutre e a água que mata a sua sede. Para começar a conversa. Essa é a minuta básica do contrato da primeira página. Depois, a gente vai conversar sobre o restante do contrato. Presta atenção. Eu vou ser maravilhoso. Não, porque é impossível. Nenhum homem consegue dar isso. Sim, sim. Mas de onde que elas tiraram que o homem vai dar isso? Então, não. De onde elas tiraram que tem o outro que vai dar isso? Ela acha que existe o outro que vai dar isso. De onde vem essa ideia? É ainda o príncipe encantado. Que não existe, é óbvio. No fundo, todo mundo sabe que não existe. Não existe o teu marido que dorme roncando no sofá. Isso é amor. Amor é isso aí. Isso é amor. Isso é maravilhoso. Então, agora eu quero ver você fazer um amor que não seja romântico, que não seja de Hollywood, que não seja pornografia. Aí eu quero ver. Aí, o Lacan chama de um amor digno. A mulher é eternamente insatisfeita? Então, isso é da histeria, né? Isso é da histeria. Estou sempre insatisfeita, né? E o homem, por sua vez, ele sempre acha que ele vai agradar a mulher. É, eu vou acertar. Eu quero que ela deixe comigo. Eu vou... Eu sei tudo. Esse idiota, né? Que também é um jeito de histeria, né? É, é um jeito também de calar o outro, né? O outro também fica submisso, né? Eu vou dar tudo o que essa mulher precisa. Você nem sabe o que ela quer. Não, eu vou descobrir. Aí eu falo assim, tem certeza? Quantas existências você está esperando, assim, né? Uns 18 existências, né? É uma ingenuidade, né? E aí eu queria esse jogo do cara tentando ir atrás... É sempre o jogo da histérica e do neurótico obsessivo. Maravilhoso. Dois gays. Dois homens. Ah, eles são homens. Os dois têm pênis. Um homem e uma mulher. Às vezes pode até alternar. Pode ver. Uma cat, por não? Só pode achar claro. Pode ver, não. Pode ver. Ou duas lésbicas. As duas são mulheres. As duas têm vagina. Uma hora, alterna. E, cara, é só ouvir. É só escutar. Não é anatomia. Isso é pra furado. Vê que uma posição feminina é uma posição masculina. Então existem essas posições. Porque a gente está vivendo uma era onde não existe masculino e feminino. Imagina. Vamos desconstruir tudo. Isso não existe. Não. Aí você entende o conservadorismo. Aí eu vou apanhar de novo. Vou citar o Bolsonaro. Eu vou citar também rapidinho. O Bolsonaro e o Trump não é de graça que esses caras são eleitos. Porque o conservadorismo fala, vamos parar com essa putaria de feminismo, de gay, de viado, de psicanálise, de Marx, de Lacan, de Freud. Vamos parar com essa merda aí, de maconha. Mas eles concordam contigo no que diz respeito a existem os papéis masculinos e femininos. Eles adorariam. Ah, tá vendo? Olha lá. Concorda comigo. Azul e cordeirosa. E não é isso que a gente está falando. Sim. A gente está dizendo que a subjetividade humana é muito mais plástica. Ah, então o cara, ele tem o corpo de homem e ele acha que é mulher. O cara, na vida dele, não se mete na vida do outro, cacete. Ele quer mudar o corpo dele. Problema dele. Cuida da tua vida. Pô, é isso, né? Ela é feminista. Tá, é o ponto de vista. Deixa ela ser feminista. Mas não, eu vou querer tirar, né? Que é o que eu percebi nessas séries que eu te citei, as seis séries, né? Todas têm igreja católica tentando ser hegemônica. Ela não está dialogando com outras religiões. Ela quer eliminar as outras religiões. Eu entendo que cada um pode ser o que quiser, mas no sentido de que existem papéis masculinos e femininos... Mas não nesse sentido externo, claro. Não, e sólido. Anatomia. Ele nasceu com pênis, então é o homem, ele tem que ser assim. Claro, mas na psique existe. Existem, sabe, posições. Eu vou chamar de posições para facilitar o raciocínio. Mas existe isso na nossa psique. Claro, e um homem pode estar no papel feminino e uma mulher pode estar no papel feminino. Por exemplo, passividade e atividade, né? Você leva para o mundo gay. Ah, passividade, o cara que é penetrado, atividade e o cara que penetra. Na hora que você chega no hospital, você é passivo ou ativo, Petri? Você chega na maca. Porque eu estou na maca, eu estou passivo. Totalmente passivo. Quem manda em você é o médico. O médico não, a medicina. O médico também não. A medicina. Quem manda em você é a medicina. Você não pode nem sair de lá. Você sai de lá, o médico fala, vou ligar para a polícia, a polícia te leva de volta para lá. Ué, você não é tão ativo, Petri? Você não é homem? Não é disso que se trata. Sim, sim. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri